Se estiver a correr, tudo bem. Ora bem, então, boa noite. Estamos em mais um Modemira Livre Podcast emissão de história porque não quer demais saber um bocadinho de história. O momento que vivemos é testemunho disso. É prova disso, aliás. E, portanto, vamos lá aqui para o nosso genérico e depois avançar com isto, não é? Tchau, tchau. Odemira Livre Podcast Será que estamos ao vivo ou não? Não sabemos. Já passámos o genérico, portanto, isto agora mais vale avançar. Muito bem. Então, muito boa noite, professor Coresma. Muito boa noite. A ti e a todos aqueles que nos estão a ver. Agora devem estar poucos. Normalmente é assim, começa devagarinho, depois as pessoas juntam-se um bocadinho mais tarde. Ainda bem, porque este início é sempre nunca tem grande suma. É uma espécie de engonhar à espera que as pessoas cheguem, com um genérico longo e tudo mais. Mas hoje é mais uma emissão de história do Conselho da Odemira. É a nona emissão. Já havia algum tempo que não fazíamos emissões destas. A agenda não tem permitido. Nem minha, nem do especialista. E, portanto, mas nunca nos esquecemos da importância disto. E cá estamos. A história não se esgotou ainda. E vamos continuar. Hoje, a atenção do nosso foco é Sabóia, precisamente. Sabóia, que é uma das mais antigas freguesias do Conselho... Freguesias Rurais. Freguesias Rurais. Do Conselho de Odemira. E nós falamos assim, Sabóia, nome que emerge da noite do tempo. Sabóia é das antigas freguesias odemirenses, a única cujo nome na versão corrente não remete para o agiológio, nem tem associado qualquer elemento de origem religiosa. Mas o que é isto de Sabóia, Sabóia, nome que emerge da noite do tempo? Significa que é um nome antigo, é de tal modo antigo que se desconhece a sua origem. nós podemos tentar buscar uma explicação para este nome, mas uma origem exata não é possível obter. E a questão que eu referi aqui quando li aqui este parágrafo em que é das antigas freguesias odemirenses, a única cujo nome na versão corrente não remete para o agiológio. O que é que isto quer dizer? Bem, o agiológio... Assumo já aqui a minha ignorância do léxico aqui em questão. O agiológio é, digamos, o conjunto dos santos. E nós, por exemplo, olhamos para São Luís e o nome de São Luís é o nome de um santo. Olhamos para Santo Eutónio, exatamente o mesmo. e portanto temos assim uma série de... Mesmo até freguesias como relíquias remete de certo modo para o elemento religioso, não é? Portanto, Sabóia não. Sabóia tem um nome que não se refere, que não se liga a qualquer santo, nem a qualquer elemento religioso e portanto nós precisamos de saber como é que este nome surge aqui na região. E quando buscamos essa origem, o que nós encontramos é um tempo muito espesso no qual nós mergulhamos e no qual nós vamos encontrar alguns vestígios, mas não totalmente definitivos. há de facto algumas sugestões, eu aqui vou apresentar algumas das sugestões para a origem deste nome, mas uma certeza absoluta não existe. Está aqui alguém a dizer que Vila Nova de Mufantos também não remete para nenhum santo. Exatamente. É verdade isso. Uma vez que eu disse aqui que a única cujo nome na versão corrente não remete para o agilógico. Pois, é que tu esqueceste de uma coisa, de colocar o mapa com as freguesias que nós vamos tratar neste ciclo. Ok, é isso. E Maria Augusta Alves, muito obrigada pela atenção, mas vamos já justificar as afirmações que estamos a fazer com alguma ilustração aqui. Portanto, vamos lá ver se eu agora não faço aqui a geneira. e portanto temos aqui ok. Ora, precisamente, este mapa que aqui está é um mapa do antigo território de Odmira antes do século XIX e tem aqui as duas freguesias iniciais, digamos, as freguesias urbanas, Santa Maria e Salvador e depois tem as freguesias rurais. é neste conjunto de freguesias do território histórico de Odmira que nós só em Sabóia não encontramos não encontramos essa ligação com o agilógico. E daí esta afirmação porque isto coloca-nos leva-nos para o tempo em que foram criadas estas freguesias e portanto não havia freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Daí ser a única. já agora quer dizer não existia no Conselho de Odmira aliás como Colos Colos também não tem qualquer elemento religioso no seu nome. E relíquias já agora porque bom relíquias remete para o que são as relíquias as relíquias são digamos lembranças de santos como por exemplo os ossos vestígios restos de ossos que ao longo dos tempos acabaram por ser eles próprios objetos de veneração. Portanto por exemplo as relíquias as relíquias do Santo Leino por exemplo creia-se que o Santo Leino isto é a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado essa cruz a madeira dessa cruz foi distribuída em bocadinhos por uma série de igrejas a nível da Europa e portanto esse Santo Leino deu origem a uma série grande de relíquias mas há outros casos por exemplo eu agora estou a estudar um caso que é o de São Romão de Panóias São Romão tem uma irmida que é a irmida exatamente de São Romão onde existem ossos do Santo de São Romão que se crescerem de São Romão e que são venerados por serem relíquias de um santo isto é por serem restos do corpo de um santo eles próprios têm qualquer coisa de santidade não é? esses vestígios esses restos Está então justificada a primeira afirmação Mas tinha toda a razão Tinha toda a razão é verdade Maria Augusta Alves atenta e isso é sempre bom a participação do público enriquece o podcast e claro nós aqui não temos qualquer pudor em reconhecer os nossos possíveis erros lápis etc Ela diz o vosso ar descontraído é um encanto esse vosso ar descontraído é um encanto Muito obrigado Já levamos algum calo já temos alguma prática disto Muito bem mas vamos se calhar começar pelo topónimo ou não sei se tens outra ideia Sim, claro é talvez o melhor Ora exatamente repara que esta placa está colocada na sacristia da igreja de Sabóia e diz assim seu magistrado Dom Humberto II rei da Itália visitou propositadamente esta igreja no dia 2 de março de 1948 Portanto nós sabemos que o rei Humberto II que aliás nesta altura já não era rei tinha sido deposto depois da guerra a Itália passou a ser uma república e portanto o último rei que foi Humberto II foi deposto e ele ficou a residir em Portugal portanto ele viveu durante muito tempo em Cascais próximo de Lisboa e portanto ficou em Portugal ele na altura ouviu falar numa terra que tinha o nome de Sabóia e qual era o interesse que ele tinha em Sabóia é que Humberto o rei Humberto era da casa de Sabóia existia na Europa uma antiga casa condal e depois ducal chamada a casa de Sabóia que tinha que estava instalada num território que era o território de Sabóia nos Alpes situado nos Alpes ainda hoje em dia existe uma região de França chamada Sabóia portanto daí o interesse que ele tinha ele era representante dessa casa do Cal dessa casa real também de Sabóia e portanto ele quis ver a aldeia que levava o nome da sua da sua da sua casa da casa do Cal ou Real sim diz é claro que nós podemos perguntar então mas é mesmo isto quer dizer Sabóia a aldeia de Sabóia tem qualquer relação com esta com esta com a Sabóia Alpina de que há de que há relações até com Portugal desde a Idade Média havia uma lenda ou melhor uma narrativa que corria entre a população em Sabóia e não só entre a população ela foi foi escrita em jornais em revistas etc uma narrativa que explicava que na Idade Média logo depois da Reconquista logo depois portanto da tomada desta região pelas tropas vindas do Norte e que incluíram toda esta região no Reino de Portugal com a derrota do inimigo com a derrota de quem cá estava antes portanto nesse período no fim da Idade Média pensava-se que tinham vindo para Portugal muitos muitos imigrantes provenientes de várias zonas da Europa uma delas Sabóia e então achava-se que por exemplo Pavia também também tinha sido povoada por antigos imigrantes colonos italianos e aqui também se julgou isso dizia-se que tinham vindo tinha vindo um italiano que tinha tinha criado tinha aberto uma estalagem na região na Aldeia de Sabóia junto à Aldeia de Sabóia a estalagem essa que enfim que que estava junto a uma estrada que era de facto uma estrada que vinha de Lisboa para o Algarve uma estrada que passava sobre o Rio Mira pelaquela ponte que nós outros dias estivemos aqui a ver uma ponte do século XIX é aquela que é conhecida pela ponte de Dona Maria exatamente por acaso não é exatamente Dona Maria mas é assim que é conhecido e portanto esse italiano de Sabóia teria aqui ter-se aqui instalado e aberto uma estalagem há outras narrativas que dizem que o italiano não era estalajadeiro que era um mercador que tinha que tinha vindo para aqui para fazer mercancia quer dizer para fazer comércio outros diziam que era um clérigo afinal era um clérigo não era nada era um padre que não era nada um mercador outros diziam ainda que era um um foragido um foragido da justiça bem mas isto são variantes de uma mesma versão portanto a existência aqui de uma de um colono de um imigrante italiano ou da região de Sabóia que remonta à Idade Média é claro que esta 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 versão tem aqui alguns tem aqui algumas fragilidades desde logo porque não se encontra qualquer vestígio ao nível das fontes históricas dessa dessa dessas teorias dessas teorias e portanto é difícil é difícil que ela tenha alguma alguma sustentação em termos históricos podes passar por favor o próximo slide o que o que hoje em dia é talvez mais aceitável é é pensar-se que bom mas antes de mais a palavra Sabóia como topónimo aparece pela primeira vez em documentos escritos em 1256 exatamente no foral no primeiro foral no foral velho ou foral antigo de Dodmira nessa altura o foral refere uma via de Sabóia isto é um caminho ou uma estrada o iame de Sabóia viame de Sabóia viame de Sabóia isto é latim latim é um latim macarrónico um latim medieval mas viame de Sabóia essa via de Sabóia ou esse caminho de Sabóia passaria por esta região mas não se sabe exatamente agora o que nós vemos é que na mesma ou até um pouco antes existia uma Sabóia na margem esquerda do rio Tejo onde é hoje Alcochete essa Sabóia há notícias escritas dela de 1249 aparecem variantes desse nome como Sabonha Sabona e portanto Sabóia portanto nós vemos aqui que há um paralelo existia uma outra Sabóia próximo do rio do rio Tejo então também foi 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 resultado de uma colonização italiana mas podia ser hipoteticamente agora vamos ver formas linguísticas pré-romanas que podem ligar-se a esta palavra a palavra por exemplo Sabóia de rio vem de uma raiz que é Sab ou Sal que significa exatamente rio isto num substrato linguístico antigo anterior aos romanos temos outra palavra que é Inha Rio Inha é um afluente do rio Douro que significa também água e curiosamente temos próximo de Sabóia no rio Mir exatamente próximo da Foz de Sabóia o pego da borrachinha que aliás está associado a uma lenda com alguma graça e com algum significado a docaga de ouro a docaga de ouro peço desculpa mas eu tenho sempre que limpar as cordas vocais portanto este pego da borrachinha é um pego portanto um fundão que está junto à Foz de à Foz de Sabóia que é portanto o local onde o ribeiro do Amechial que passa exatamente pela aldeia de Sabóia vai desaguar no rio Mir esse ribeiro do Amechial reparemos por exemplo aqui no caso de borrachinha é um nome um pouco estranho porque nos remete imediatamente para a palavra borracha mas na realidade tem aqui dois elementos que podem ser significativos tem a palavra bor ou bur que significa enfim até mesmo até mesmo na língua árabe buraco ou poço lembra-se do poço do borratém borratém quer dizer poço do borratém em Lisboa bur significa exatamente poço e temos aqui portanto bur aparentemente referido ao pego ao fundão e reparem em inha é possível que esteja ali também a palavra inha com o significado de água portanto eu proponho para para etimologia de sabóia a seguinte evolução pode ter sido sabó mais inha e já vou dizer porque é que aproveito os dois os dois elementos e não só um e não um só sabóinha sabóinha sabóia e portanto o que é que isto significa significa que sabóia o nome de sabóia tem a sua origem na existência de rios e de ribeiras isto é muito frequente já a própria palavra ódmira também também tem essa ligação tanto no ód como no mira e isto não é contraditório o facto de de num lugar se dizer sabóia ou sabóia ou sabóinha e não se dizer ódmira é que a mesma palavra ainda hoje ainda hoje nós utilizamos para a palavra rio vários nomes desde logo ribeira ribeiro os vários derivados os vários derivados de rio mas outras palavras desde linha d'água enfim muitas palavras e de facto numa época há um tiponimista espanhol o Francisco que diz que numa época em que os elementos físicos eram fundamentais sobretudo elementos como os rios que eram fundamentais para a vida das pessoas tinham uma importância tão grande que elas tinham várias palavras para a mesma realidade além disso temos que ter em conta que poderiam haver povos de diferentes origens enfim em diferentes sítios da região e portanto poderia haver aqui mais do que uma língua na região o que eu quero dizer é que de facto Sabóia não significará qualquer relação com a Sabóia europeia com a Sabóia alpina pelo menos nunca encontraste evidência não há qualquer evidência toda esta lenda me parece uma tentativa de finais do século XIX ou princípios do século XX como é muito corrente uma tentativa de dar explicação ao nome tentativa de origem erudita e portanto a solução de uma Sabóia antiga que as pessoas naturalmente não conheceriam portanto é uma coisa erudita uma tentativa erudita de explicação do nome parece-me que esta alteração da pista da explicação do nome esta alteração para uma realidade mais profunda portanto entroncar o nome de Sabóia numa realidade mais profunda que é o rio que são as águas não é só o rio mira são as várias águas que lhe correm é uma é uma é uma solução muito mais credível podes passar por favor podemos ver este este extrato do mapa da escala um 100 mil que é publicado pelo Instituto Geográfico e Cadastral hoje em dia é Instituto Geográfico Português tem aqui um pouco da área da aldeia de Sabóia que aliás está ali sublinhada a vermelho nós vemos ali o curso do rio mira aliás com um bocado de barragem de Santa Clara e vemos uma série de de ribeiros que correm naquela naquela área vemos uma ribeira que vem de cima de Lusianos Lusianos fazia parte da freguesia de Sabóia antes de antes de se formar em 1980 exatamente e e para Sul há um val um longo val por onde correm algumas ribeiras como é o caso da ribeira de Tulhares a ribeira de Fides a ribeira de Turquines várias ribeiras que acabam também por ir confluir no rio no rio no rio dá-me a impressão que aqui há um autêntico uma autêntica mesopotâmia um autêntico entre rios entre rios isto portanto ajusta-se também de alguma forma a este significado de Sabóia este significado aquático digamos assim de Sabóia e em relação ao topónimo em relação ao topónimo enfim eu acho que naturalmente os topónimos fica aqui esta fica aqui a fundamentação não sei se já devemos estar ao vivo outra vez após este corte por momentos pensei que fosse uma coisa mais grave mas não tivemos aqui um pequeno corte devido a um corte de eletricidade momentâneo e vamos então retomar com a emissão normalmente depois já sabem isto já não é a primeira vez que acontece este tipo de coisas depois eu faço a compilação áudio e as duas partes em vídeo ficam disponíveis na mesma nas páginas do Odmira Livre Podcast ora não sei se já estás pronto a isso vamos então retomar aqui podes pôr talvez aí o mapa sim vamos lá ver ou não à frente do mapa a fotografia à frente do mapa adiante portanto estávamos aqui estávamos ainda estávamos a terminar o topónimo sim mas passa adiante por favor pois ora bem este sítio que nós vemos aqui é exatamente a parte chamada Força Boia no Rio Mira portanto vemos aqui o Rio Mira com alguma água aqui enfim depois de ter depois de ter sido ter sido sujeito a uma grande seca mas aqui já tem alguma água esta fotografia é de Icomira portanto uma que pertence à Associação Clara que é não a Icomira não pertence à Clara não pertence à Clara exato estás a confundir porque depois temos aí outra fotografia exatamente a Icomira é a própria Associação é ICO significa interior do Conselho de Odmira ah bom está bem e portanto e a pessoa responsável com certeza que nos perdurará estas apropriações estas apropriações da fotografia e estas imprecisões sobre a origem da fotografia aqui neste sítio onde está exatamente um pontão existe o tal pego da borrachinha o pego da borrachinha está cheio de lendas algumas delas que narram acontecimentos um pouco assustadores mas um dos acontecimentos é interessante porque porque remete para a existência de um ser ketónico enfim já vamos ver o que isso é o que é um ser ketónico o ser ketónico é um ser que tem que vive no interior no interior da terra é uma é uma tradição esses seres ketónicos fazem parte de uma tradição mediterrâneca de divindades ou de de seres naturais digamos ou não tanto naturais seres que viviam na natureza e que portanto faziam parte de um conjunto de crenças próprias do mundo mediterrâneco e que ser é este neste caso era um cágado que tinha um cágado de ouro que tinha tinha uma tinha a faculdade de transportar as pessoas para a outra de uma margem para a outra esse cágado de ouro tinha outra tinha outra característica é que quando transportava alguém cujo coração estivesse puro então a travessia fazia-se sem qualquer incidente mas sempre que o cágado transportava alguém cujo coração não fosse puro então a pessoa era tirada à água e naturalmente afundava-se no pego portanto esta é uma narrativa já contámos essa lenda aqui noutra noutra altura já não lembro bem qual foi é uma narrativa que tem a ver muito com as narrativas que estão associadas as apegos que estão associadas a seres catónicos enfim toda uma tradição toda uma tradição digamos assim religiosa e cultural mediterrânea de origem mediterrânea eu não sei eu entretanto ainda não estive aqui não tenho bem a certeza se voltámos ao direto ou não vamos continuar de qualquer das formas estamos a fazer a gravação eu espero que esteja tudo bem se alguém tiver desse lado que se possa pronunciar também agradecemos bom então vou passar temos aqui mais uma fotografia esta sim esta imagem é tirada do sítio da associação clara e devemos devemos à associação clara o facto de estarmos aqui a publicá-la a vê-la nós temos aqui um val que fica um pouco a sul da aldeia de Sabóia na zona de Corte-Sevilha vemos que passa ali uma estrada vemos também que passa um ribeiro provavelmente é a ribeira de Telhares não estou aqui enganado mas há aqui várias ribeiras que passam nesta zona a ribeira de Telhares a ribeira de Turquines a ribeira de Fitos portanto nós vemos que passa ali uma ribeira por causa da própria da própria galeria ripícula portanto essa galeria de vegetação que acompanha as margens destes ribeiros portanto vemos aqui que isto é um val e que é um val por onde de facto correm essas ribeiras mas por onde corre também a estrada que vai para o Algarve e por onde corre depois também por onde corre também esta linha de caminho de ferro posso passar sim olha a Ana já comentou aqui no chat e portanto significa que já temos a certeza que estamos em direto bom ora bem esta também já é uma imagem que nos é familiar já passámos aqui já passámos aos imagens eu penso que foi naquela emissão em que falávamos no Conselho de Odmira como um todo aquela emissão de grande a maior Conselho de Odmira de grande a maior e então passámos um pouco por estas freguesias e a Ana diz foi difícil encontrar-vos não sei nós estamos no mesmo sítio e portanto agora na página do Facebook é a mesma do Youtube é a mesma não sei o que é que possa passar-se foram condições que nos ultrapassam mas sim continuando então temos aqui a imagem da Igreja de Sabóia ora bem quando se chega a finais do século XVI na segunda metade do século XVI portanto 1560 70 nós vemos que o Conselho de Odmira estava ainda dividido em duas grandes freguesias urbanas Santa Maria provavelmente a mais antiga e Salvador como ainda freguesias que ainda existem só que nessa altura ainda só existiam essas duas freguesias na segunda metade do século XVI depois do concílio de Trento portanto é o concílio da Igreja Católica que se realiza na cidade de Trento e onde são decididas uma série de medidas para contrariar para contrariar o protestantismo que nessa altura se difundia pela Europa e então nesse concílio a Igreja decidiu criar um maior número de freguesias portanto para colocar no terreno um maior número de parcos e naturalmente dirigir mais igrejas de modo a conseguir uma maior eficácia catequética uma maior eficácia na propagação da religião aquilo que estamos a falar aqui é da ampliação da rede de igrejas digamos assim é isso mesmo aqui a Maria Augusta Alves diz o final de vídeo em direto tem sido interrompido algumas vezes é verdade nós tivemos aqui uma queda porque tivemos mesmo uma falha de eletricidade e assim que pudemos retomámos de qualquer das formas eu acredito que assim que esta emissão terminar o vídeo que fica disponível é possível é possível vê-lo sem sem interrupções isto é dependerá também da ligação da internet das pessoas que estão a ver mas pronto posto isto o João Areias diz que já foram 60 anos eu não sei não sei quem é não sei ao que se refere talvez seja um habitante de Sabóia mas diz esta imagem esta imagem é dos anos 30 é uma imagem que nós curiosamente ainda vemos a igreja um pouco isolada bom mas eu quero voltar atrás quando quando a igreja católica decide de facto criar uma rede de igrejas que permitisse lutar de forma mais eficaz contra a difusão do protestantismo isso traduz na construção na criação de novas freguesias aqui no caso do Conselho de Odmira como havia gente muita população que vivia que vivia dispersa em grande número até a enormes distâncias das igrejas paroquiais das igrejas matrizes de Odmira portanto isso fez com que nessas zonas mais longínquas e onde quer que houvesse um maior número de pessoas foram fundadas novas freguesias foi o caso aqui da freguesia de Saboia em 1571 sabe-se que os condos de Odmira estiveram por aqui aqui em Odmira por essa altura naturalmente houve conversas entre as autoridades entre as autoridades religiosas portanto entre enviados do bispo do arcebispo de Évora por um lado por outro lado os próprios condos de Odmira por outro lado ainda os próprios homens da Câmara deve ter havido conversas sobre as questões relacionadas com a criação das novas freguesias e de facto em 1571 nós em fevereiro temos notícia de que já existia esta freguesia de Saboia ela devia ter sido constituída muito recentemente 1571 em fevereiro de 1561 portanto deveria ter sido constituída um mês ou dois antes provavelmente provavelmente em janeiro e o que nós vemos é que aqui a igreja está isolada é claro que sabemos que a fotografia não apanha mas nós adianta devemos ver uma fotografia que consegue abranger essa parte sabemos que o casario se estendia para o nosso lado direito olhando para a fotografia olhando para a fotografia a verdade é que a freguesia de da freguesia de Saboia era uma freguesia grande era uma freguesia que tinha um povoamento disperso tinha muita gente mas dispersa e esta a construção de uma igreja neste sítio veio criar uma nova centralidade isto é veio criar uma um ponto de encontro e de sociabilidade um ponto em que as pessoas tinham que se juntar todos os todos os todos os domingos para assistir aos ofícios divinos que nessa altura era uma obrigação importante que as pessoas tinham e portanto há uma tendência a que as pessoas se comecem a fixar até porque a igreja concedeu um bocado de terreno onde onde fez uma série de talhões onde onde marcou uma série de talhões que permitissem aos fregueses construir a sua própria casa sabe-se que um desses fregueses no fim por volta de 1670 era um tal Luís Dias que era barbeiro sangrador o que é que é o barbeiro sangrador é portanto é um técnico de saúde é um dos primeiros técnicos de saúde é o homem que faz que faz sangrias mas que trata infecções que trata abscessos que arranca dentes portanto é um autêntico técnico de saúde aliás os barbeiros tiveram essa função até o século XIX na altura uma espécie de serralheiro da saúde pois era o barbeiro o barbeiro sagrador era hábil com a lâmina sim exatamente era precisamente isso hábil com a lâmina e portanto a pessoa indicada para esse efeito e portanto era muito comum e então ele foi um dos primeiros moradores e conseguiu que a igreja afurasse um desses talhões e ali fez a sua casa mas estes barbeiros já agora uma curiosidade estes barbeiros sangradores como é que eles construíam o conhecimento isto era o ofício que passava de geração em geração e isto era a medicina onde é que estava a base científica mesmo pois a questão era essa é que ainda não havia uma base científica era uma base empírica era uma base prática em que as pessoas faziam tal qual como muita da medicina foi prática foi uma medicina prática até há pouco tempo todos nós nos recordamos das mesinhas e dos chás e de tudo isso aliás os médicos tiveram ao longo desde o fim da idade média tiveram uma luta grande para se impor num campo em que a maior parte das pessoas tinham mais fé digamos nestes práticos da medicina do que nos médicos sabiam falar latim do que na medicina de base científica se é que podemos dizer assim embora embora no século XVI o desenvolvimento científico ainda não era não era aquilo que nós hoje em dia temos nem pouco mais ou menos portanto esses barbeiros ocupavam um espaço que era aceito por a maior parte das pessoas além disso um médico um doutor repara a palavra doutor é uma palavra que quer inicialmente que se relaciona inicialmente com os doutores da igreja portanto as pessoas conheciam as ideias da filosofia etc mas não com os médicos os médicos para criarem para lhes ser dado algum prestígio tiveram que adotar um nome universitário que não tinha nada a ver com a medicina que é o título de doutor mais tarde a palavra doutor colou-se de tal forma aos médicos que hoje em dia até já chamam doutores aos médicos pronto mas isto é uma breve uma breve incursão nestas questões relacionadas com a medicina desses tempos ora bem esse barbeiro sangrador naturalmente as pessoas quando vinham à missa precisavam dos seus ofícios do seu trabalho dos seus serviços e portanto era assim depois a seguir veio o alfaiate porque as pessoas quando vinham à missa encomendavam encomendavam um fato e por aí fora depois veio o sapateiro porque as pessoas quando vinham à missa precisavam de umas meias solas nas botas e por aí fora e a certa altura começa-se a formar formar a aldeia embora como disse a aldeia se tivesse formado muito lentamente em finais em princípios do século XVIII havia seis moradores portanto era uma coisa muito pequena esta imagem é muito curiosa porque quase nos dá a ideia do que foi Sabóia durante muito tempo uma igreja com a casa do parco ali inicialmente nem a casa do parco porque o parco vivia num monte vivia numa herdade e só mais tarde é que o bispo obrigou os parcos a residirem junto às suas igrejas porque inicialmente nem isso acontecia ora bem portanto esta igreja é um lugar de centralidade é um lugar de ajuntamento é um lugar em que de facto as pessoas têm que ir todos os domingos e festas de guarda e portanto em que se juntam em que começam a negociar por isso muitas das festas religiosas acabam por dar festas também profanas isto é ajuntamentos profanos por exemplo no primeiro de maio havia uma feira no São Luís havia outra feira portanto há uma série de funções religiosas que acabam por ficar associadas também a funções profanas a funções comerciais comerciais portanto isto para além disso a igreja de panóia perdão a igreja de sabóia está muito próximo está mais ou menos central no eixo norte-sul mas está descentralizada no eixo oeste oeste fica muito próxima já da freguesia de Santa Clara de tal modo que a freguesia de sabóia passava o limite o limite nascente da freguesia de sabóia passava dois ou três metros adiante da igreja de Santa Clara portanto muito próximo dá a impressão que de um lado temos terras do condado de Odmira dos condos de Odmira do outro lado temos terras em Santa Clara temos terras da da Ordem de Santiago e portanto como que as igrejas também surgem ali como marcos de dois poderes diferentes de dois poderes cada um deles em seu lado ora bem aqui portanto a igreja acabou por ser construída num sítio junto a um ribeiro tal ribeiro dos ameixiais não muito junto do rio Mira porque eles escolheram o rio e este foi eles escolheram o sítio para a igreja e este foi o melhor porque o ribeiro dos ameixiais permitia que as pessoas tivessem várzeas irrigadas etc hoje em dia o ribeiro está está encanado está portanto não está à vista mas historicamente o ribeiro foi muito importante para a existência desta aldeia quando era uma irrigação ao pé de casa sim exatamente portanto permitia que as pessoas cultivassem as suas as suas enfim os produtos que utilizavam na sua alimentação nós temos portanto aqui a igreja é uma igreja isto é uma igreja de séculos óbito isto que nós temos aqui já é a mesma igreja que vimos há pouco sim exatamente mas é uma igreja do século XVIII portanto não é a primitiva igreja isto foram a igreja teve teve várias várias alterações a própria torre que ali vemos é uma torre do século XIX e depois tem atrás nós aqui não vemos muito bem mas tem atrás uma espécie de torre secundária onde está colocado o peso da corda do relógio esta igreja teve relógio corda do relógio do relógio do relógio da torre esta igreja teve relógio teve o seu relógio em 1926 na altura a câmara ofereceu esse relógio as pessoas da vila fizeram da aldeia fizeram uma grande festa e com concertina tocada por um tocador algarvio de lá é que vinham os bons acordeonistas e ao mesmo tempo a festa realizou-se num num celeiro portanto num casão que era um celeiro de um proprietário local que era o senhor António António Manuel Ribeiro e a notícia diz que era um proprietário capitalista portanto uma pessoa de poços na altura claro que as pessoas houve bailes houve tudo aquilo e foram vendidas refrigerantes cervejas etc mas não foram permitidas bebidas alcoólicas nós ficamos um bocadinho assim a estranhar porque diz que se venderam cervejas mas não se venderam bebidas alcoólicas cerveja nessa altura pelo menos comparando com o vinho com a água ardente de madrónio seria quase um refrigerante e portanto eles colocavam as cervejas no grupo dos refrigerantes bom isto para dizer para falar numa dessas festas foi a festa da inauguração do relógio do relógio da torre podes mudar por favor esta igreja peço desculpa mais uma vez não deixa de haver aqui uma certa ostentação de riqueza precisamente estas igrejas e que contrasta até um pouco com o território onde está sim mas fazia parte e nessa altura ainda contrastava mais do que hoje isto é uma igreja o interior desta igreja portanto tem aqui os tábulos dourados isto é do século XVIII isto é o estilo rococó e nós vemos aqui estes retábulos com talha dourada não é? essa talha era mesmo dourada era com folhas de ouro com folhador neste momento eu não sei se haverá lá algum bocado com folhador se não se terá já pintado mas era assim inicialmente isto era o ouro que vinha do Brasil desde o século XVII nós em Portugal enchemos as nossas igrejas de retábulos dourados que exatamente porque isso foi permitido pela vinda do ouro das minas do Brasil da nossa colónia do Brasil e portanto foi possível o florestimento desta arte no interior das igrejas era uma arte que também pretendia atrair a atenção e a adesão das populações mostrando-lhes que a casa de Deus era um lugar especial e portanto mas tudo isto tinha o seu significado as imagens etc podes passar por favor a propósito da igreja nós temos aqui um sítio que fica na freguesia que é uma pequena aldeia chamada Portela da Fonte Santa é uma pequena aldeia que fica na estrada que vai de da Boa Vista dos Conheiros para Sabóia fica próximo do Rio Mira aqui não se vê muito bem mas fica próximo do Rio Mira e e que tem um nome curioso porque Portela normalmente é um sítio é uma passagem fica num alto e aqui de facto esta para se chegar aqui esta 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 pequena aldeia a estrada sobe um bocado quando se vê da Boa Vista dos Conheiros sobe um bocado e depois chega lá acima volta a descer portanto uma Portela um sítio alto os espanhóis chamam-lhe Puertos também a mesma a mesma ideia Portos no fundo Passagens é o que significa Portela da Fonte Santa é curioso este este nome Fonte Santa é que Fonte Santa de facto na 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 geografia sagrada do país existem milhares de Fonte Santa muitas vezes elas estão associadas ao São João Batista que é o santo que como se sabe batizou o próprio Cristo no Rio Jordão portanto muitas das narrativas tradicionais ligadas à virtude curativa ou terapêutica ou profilática ou aquilo que seja da água tem a ver com o São João porquê? porque o São João foi o santo digamos cristão que recebeu todas as antigas narrativas que tinham a ver com as virtudes da água com as virtudes como digo profiláticas terapêuticas etc e então o que é que acontece há uma lenda que diz que nessa fonte que já não existe que nessa fonte tinha uma virtude especial as pessoas iam lá na madrugada na manhã de São João levavam a água para casa e essa água levedava o pão levedava a massa do pão sem precisar de fermento portanto tinha essa virtude essa água era uma água como que milagrosa que estava associada ao São João porque era na manhã de São João que se ia buscar ora bem o que é que acontece houve uma altura em que um padre passou por lá e meteu dentro da fonte um cão com fígado o que é isso do fígado? o fígado é uma doença de pele não tem a ver com o órgão fígado é uma doença de pele e então o que é que acontece a partir daí a água perdeu a virtude a água nunca mais foi santa ora bem isto parece uma metáfora uma metáfora em que medida na medida em que as águas santas são são crenças até que vêm antes do próprio cristianismo e que o cristianismo assimilou de alguma forma através do São João mas que a igreja perdão que a igreja católica percebia bem que tinham a ver com antigos cultos anteriores ao cristianismo a igreja católica oficial sempre pretendeu controlar esses cultos que percebia que não eram exatamente cristãos que eram um bocado pagãos ainda e então sempre que podia e a igreja católica tentava controlar e tentava acabar com esses cultos que percebia não serem intrinsecamente cristãos mas terem uma uma origem pagã uma origem anterior ao cristianismo e aqui a metáfora é esta quer dizer o padre representará a igreja oficial que através do cão com fígado com fígado com uma doença de pele age sobre essa fonte que era sagrada e acaba-lhe acaba-lhe com a sacralidade portanto essa aqui a igreja oficial acabou com essa com essa tradição e com essa crença é essa parece-me que é esta a metáfora mas não deixaram de haver as fontes santas não e continua a haver aqui próximo de Vila Nova de Mil Fontes no Cercal há uma fonte santa que curiosamente não está associada ao São João está associada à Nossa Senhora é raro mas acontece e há muitas outras fontes santas até no próprio Conselho de Lodmira aqui no caso desta é que é curioso é que a fonte já não existe houve enfim umas alterações provavelmente de caráter geológico e hidrológico mas o que acontece é que de facto ao mesmo tempo que a fonte desapareceu fisicamente também desapareceu do conjunto de crenças da população local aqui próximo existe contudo uma pequena irmida na herdade da boeira é uma pequena irmida construída já no século XX por o dono da herdade uma pessoa de apelido Mascarenhas originário do Algarve que era uma pessoa muito crente e que e que fundou e criou e que edificou esta esta irmida era uma pessoa tão crente que ele 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 encetou uma autêntica campanha para casar todos os os seus trabalhadores aqueles que não eram casados que viviam apenas maritalmente e enfim tomou assim uma série de medidas para difundir o catolicismo e as práticas católicas entre os seus trabalhadores é um homem que ficou conhecido por isso ele costumava organizar umas procissões dentro da sua propriedade que ia até ao ser próximo da próximo da portela da fonte santa e portanto e cujo centro era esta irmida que ele mandou fazer e que ainda existe ora bem voltando voltando ainda a Sabóia o que nós vemos agora naquilo que é a economia do local e neste caso aqui estamos isto é com certeza vou arriscar dizer isto é já no século XX portanto dada a maquinaria que se consegue que se consegue ver aqui e até o vestuário desta primeira figura deste senhor que está aqui em primeiro plano que eu acho que é um desses que até tem um ar importante desses proprietários de apelido do Ribeiro isto é de facto o que é que estamos a ver aqui uma propriedade isto é uma propriedade nos arredores da própria aldeia nós estamos a ver aqui o trabalho da cobulha verificamos que existe ali uma máquina a vapor portanto já a utilização da mecanização para os trabalhos agrícolas e estão ali a fazer a debulha portanto depois a guardar o cereal e portanto a afardar a palha esta 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 imagem remete-nos para um dos principais ou a principal atividade económica na primeira metade do século XX de Sabóia e ao fim ao cabo toda a região que é a agricultura maiormente a cerealicultura portanto a produção de cereais mas dado que já temos aqui maquinaria isto já uma atividade económica significativa sim sim é curioso que mas passa adiante que nós já vamos ver mais já agora bem nós temos aqui uma outra um outro edifício conhecido de Sabóia que é uma antiga fábrica de moagem um edifício que curiosamente vem sempre à bala na altura das eleições autárquicas pois é é é questão talvez da utilização da este edifício foi enfim foi ele fechou como 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 fábrica embora esta fábrica esta empresa que explorava a fábrica não tinha só a moagem de cereais tinha tinha uma série de outras atividades comerciais inclusive e portanto quando fechou quando quando todos os assuntos relacionados com a com a com a sessão da da atividade terminaram houve que enfim o que é que se vai fazer desta desta deste edifício que tem muito equipamento ainda por cima no interior e de facto acabou por ser comprada pela pela câmara e hoje em dia há algumas ideias sobre a sua utilização em todo o caso podes passar adiante portanto cá está mais uma vez a moagem de cereais uma evidência portanto da economia da economia local aliás racional essa 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 moagem portanto era uma moagem que na altura já era moderna tinha a energia era produzida por um por um motor a gás pobre que é este motor que nós vemos aqui os motores a gás pobre eram motores que utilizavam lenha como fonte do seu combustível e eu digo como fonte do combustível porque não era a combustão direta da lenha que lhes provocava a força motriz mas sim a lenha era queimada de uma forma pobre portanto era queimada com recurso a pouco oxigênio e isso provocava uma produção de gases de alguns gases que esses sim seriam o combustível destes motores este motor suponho que ainda lá existe é o único que existe porque existia um semelhante na fábrica Miranda em Otmira mas já há muitos anos que não existe e creio mesmo que foi a certa altura substituído por outro por outro que não já há gás pobre mas existiu um ali na fábrica Miranda e existiram mais alguns por aí mas de facto o único que neste momento ainda existe parece-me que é este isto foi uma fotografia que eu fiz já há uns anos e portanto neste preciso momento não posso garantir que ele ainda lá se encontre mas creio que sim muito obrigado por estares connosco Maria Augusta Alves depois podes sempre assistir mais tarde as gravações ficam disponíveis no Facebook no Youtube e portanto isso não é muito obrigado por estares connosco ainda sobre este motor isto é gás pobre ou gás ogênio não é? sim isto eram motores que não sei se é esse o motivo aqui da utilização destes motores mas eles tiveram ganhar alguma popularidade na Europa na altura da Segunda Guerra Mundial com uma grande escassez do petróleo precisamente aqui aqui de facto mesmo até antes da guerra ela havia alguma justificação porque o combustível o combustível fiscal existia aqui e os combustíveis derivados do petróleo do crudo não eram de fácil acesso exatamente mas com a Segunda Guerra Mundial ainda mais claro e agora temos aqui outra peça outra máquina esta tem um par de rodas pelo menos que é visível na fotografia que permite a sua deslocação mas afinal que isso se é permitido o termo que giringonça é esta? Isto é uma demolhadora fixa como eles chamavam embora pudesse deslocar-se de um lado para o outro geralmente eu recordo-me ainda em criança passava um trator e atrás vinha uma série de equipamentos tudo a fazer muito barulho porque estas rodas na calçada de Vila Nova de Mil Fontes eram muito ruidosas e aquilo era sempre quase uma festa passavam perto da minha casa e era quase uma festa estar ali a ver tudo aquilo a passar muitas vezes vinham de umas herdades para as outras o que acontecia aqui é que a própria fábrica a empresa que tinha a fábrica tinha outros negócios e um dos negócios era a debulha de cereais nas herdades portanto as debulhadoras iam para lá faziam a debulha das herdades perdão a debulha de cereais enfardavam faziam os fardos de palha e portanto era um serviço que esta mesma empresa prestava a fábrica Miranda em Odmira também tinha esse serviço portanto estas fábricas estas empresas tinham ofereciam vários tipos de serviços não era só a moagem estamos a falar aqui num serviço que é industrial que já era prestado à agricultura era uma continuação da atividade económica agrícola mas a agricultura essa ainda era sobretudo manual sim principalmente nas mondas e nas ceifas ainda grande parte dela era manual a mecanização entrou tardiamente na na agricultura portuguesa de facto portugal era um país um bocado arcaico e portanto embora tivesse na cerealicultura o grande pilar da economia agrária a verdade é que é que tanto os os adubos como a mecanização chegaram tarde à nossa economia claro que a partir dos anos 40 50 está difundida mas até os anos 20 e 30 não era assim muito comum eu não sei se queremos já ver eu acho que era é antes sim já agora deixa para só ver então eu era esta exatamente era esta isto que nós vemos aqui é um trator que servia não só para puxar mas para puxar as outras peças por exemplo as depolhedoras mas também servia através de correios de transmissão servia para 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 acionar mecanismos mecânicos portanto este este trator aliás como ainda hoje se faz não é exatamente trator que tem uma série de acessórios que podem utilizar a força do motor aqui neste caso nós temos um trator de lagartas isto é isto é trator isto é máquina de que década isto provavelmente este eu não tenho a certeza absoluta mas isto provavelmente terá sido adquirido por volta de 1940 a volta disso ou um pouco antes porque estes tratores são por aí por essa altura aproximadamente isto é é um trator de uma marca muito conhecida Le Robust tem assim um nome de origem francesa é curioso que as pessoas que as pessoas os mesmos próprios operários da fábrica não lhe chamavam o trator mas chamavam-lhe o Ribusto portanto um oportunizamento da marca da marca da máquina e era no fundo o nome de batismo desta máquina a gente chamava o Ribusto portanto o Ribusto era quase como se fosse uma entidade humana como se fosse uma personagem humana portanto era o Ribusto o Ribusto era de facto uma peça rara de tal modo quando a fábrica fechou foi imediatamente vendido acho que foram os compradores franceses que vieram cá e levaram e portanto o Ribusto não está cá foi suponho eu que para a França e portanto mas era uma peça interessante e de facto eu fui à internet à procura de fotografias deste modelo de trator e encontrei alguns parecidos mas não encontrei nenhum igual 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 a este portanto todos os modelos que vi deste Ribusto eram modelos de rodas com algumas diferenças e um exatamente semelhante a este nunca não encontrei mas se alguém souber ou conhecer são fotografias é uma fotografia que é interessante porque é um personagem no fundo isto era tratado como um personagem para o Ribusto o Ribusto lá vem o Ribusto é talvez a altura própria para se recitar aqui um poema umas décimas de um poeta popular que eu pedia que eu pedia que leças ora bem então começa aqui certo? sim sim podes podes identificar podes ler portanto esta décima é da autoria de Henrique Mateus Fernandes pertence à Folha Volante duas verdadeiras quadras com o título Sabóia uma terra em esquecimento lá está em esquecimento já é numa altura em que estas atividades já estavam a desaparecer e o mote é Sabóia tens saudades dos tempos que já lá vão quando eras rainha desta tua região ao lado esquerdo à entrada encontrava-se a moagem também vendiam ferragem e ali não faltava nada sempre bem recheada com muitas variedades produtos e identidades que o povo bem conheceu alguma gente morreu Sabóia tens saudades máquinas para debulhar haviam muitas e boas davam que fazer às pessoas e assim a vida a ganhar isto é sempre de louvar em qualquer ocasião fosse de inverno ou de verão tinhas muito movimento terra de algum talento em tempos que já lá vão era de noite e de dia os carros e as carretas as estradas eram estreitas mas toda a gente seguia aquilo que era uma alegria uns com trigo e outros farinha cada um com o que tinha ia fazendo figura terra de alguma fartura quando eras a rainha eram os carros das maquias e a sua cascavelada uns carregados e outros sem nada era assim todos os dias cantando belas poesias iam cumprindo a missão carregavam cortiça e carvão e outro qualquer material isto era a vida real desta tua região bom isto de facto descreve aquilo que foi o auge desta atividade económica pois repara que há aí algumas expressões que talvez sejam talvez haja necessidade de esclarecer por exemplo fala aí na maquia na maquia a maquia era a percentagem que que o dono do cereal pagava ao moleiro ou no caso à fábrica de moagem portanto havia uma determinada percentagem pagava-se e a sua cascavelada a cascavelada dos animais é que os animais as mulas e as bestas que puxavam os carros tinham muitos cascaveis tinham muitos guisos uma espécie de guisos cascaveis e portanto quando esses carros apareciam ouvia-se tintilar toda aquela cascavelada toda aquela cascavelada tintilava não é? mas é esse ambiente que nós vemos que nós vemos aqui com estas imagens este livro chama-se Terras do Médio Mira Notas Históricas e é da tua autoria sim foi um livrinho publicado aqui há uns anos lá até foi publicado pelo agrupamento de escolas o agrupamento de escolas de Sabóia e com o apoio do município de Odmira é precisamente isso vamos então seguir vamos agora se calhar recuar no tempo uma história que também fez parte de Sabóia então temos mais adiante mais adiante ora está deixe-me só esconder a imagem que está por baixo quem é esta figura esta figura teve a alcunha de O Remexido José de Sousa Reis Joaquim José de Sousa Reis era conhecido pelo Remexido é um personagem que existiu na primeira metade do século XIX e ele protagonizou uma série de acontecimentos dramáticos sanguinários mesmo em toda esta zona serrana que engloba o Conselho de Odmira e outros Conselhos do Sul do Alentejo é mil entre mil mil oitocentos e trinta e dois e mil oitocentos e trinta e quatro houve uma guerra civil a guerra civil essa que tinha que tinha por um lado os tradicionalistas que apoiavam o rei Domiguel o rei que era absolutista e por outro lado os liberais que defendiam uma monarquia constitucional portanto uma monarquia com a sua constituição em que o rei não tinha o poder absoluto digamos assim o liberalismo é na altura uma forma enfim tem uma perspetiva mais moderna da organização das sociedades e portanto ele busca impor-se aliás na sequência ele vai impor-se noutros sítios também na sequência das luzes isto é da filosofia das luzes que se difunde pela Europa na segunda metade do século XVIII a revolução francesa exatamente numa situação desse género enfim foi uma revolução e portanto há também uma série de acontecimentos dramáticos ligados a essa revolução deve também haver com uma série de problemas relacionados com a própria produção agrícola com mausanos agrícolas etc mas que também tinha a ver com um mal-estar social devido a essas essas visões diferentes do que devia ser a sociedade aqui depois da guerra ter acabado em 1834 manteve-se uma uma guerrilha miglista durante uma série de anos até quase ao fim dos anos 30 do século XIX essa guerrilha foi comandada por este guerrilheiro pelo Remexido que era de São Bartolomeu de Mecindes portanto o Remexido era um personagem um personagem era uma pessoa inconformada com o desfecho da guerra precisamente mas não era só por isso é que tanto um lado como o outro cometeram uma série de perseguições portanto quando os miglistas estiveram no poder eles perseguiram e mataram inclusive os liberais quando os liberais ganharam perseguiram e mataram os miglistas o que acontece é que é mais ou menos aquilo que se passa em todas as guerras em todas as guerras pois quem gosta de guerras ou quem acha que as guerras é uma coisa muito quem gosta não direi mas quem acha que as guerras são uma coisa muito coloriosa uma coisa muito romântica é porque não passaram por nenhuma mas portanto aqui neste caso o guerrilheiro comandou um sério de guerrilhas o próprio Dom Miguel conceder-lhe o título de comandante da região sul enfim ele acabou por ser capturado e acabou por ser fuzilado depois de um processo sumário em Faro foi levado para Faro e foi fuzilado mas antes disso foi protagonista de uma série de ações sim depois da morte dele ainda continuou o seu filho ainda continuou a bater-se ele também morreu e portanto a guerrilha a pouco e pouco foi perdendo força mas aqui no caso porque é que nós trazemos o remexido aqui à conversa é que Sabóia de facto foi uma terra muito flagelada pelas ações militares e pelas ações da guerrilha inclusive há notícias de que de que o remexido entrou em Sabóia até mais do que uma vez e mandou passar pelas armas algumas pessoas que tinham fama de liberais e depois e portanto a atoa ele dizia até que lhes dava o destino do barranco isto é dava-lhes um tiro e atirava-os para um barranco portanto há aqui uma situação de guerra e portanto de violência e isso era indicador de uma punição violenta porque as pessoas nem tinham direito a um enterro não eram mortas e atiradas com um barranco e o que eram os crimes de muitas dessas pessoas os crimes delas eram de terem outra opinião claro já já estivemos mais longe disso do que estamos hoje é verdade mas e então na altura um dos guerrilheiros um dos últimos guerrilheiros que ali atuou chamava-se o Casemiro Casemiro Moreira este Casemiro acabou por ser morto por alguns dos seus camaradas nas moitinhas ali no monte próximo que faz parte da freguesia numa altura de desavenças a guerrilha estava a bandolizar-se isto é já não tinham fins políticos porque já não tinham força para isso eles pretendiam apenas manter-se e não ser capturados porque seriam fuzilados e portanto acabam por esses bandos acabam eles próprios interiormente de criar conflitos e o Casemiro acabou por ser morto por um desses por uma por os seus camaradas ele acabou por ser por ser sepultado no adre da igreja de Sabóia portanto esta esta figura mostra-nos aqui um episódio da história nacional do século da primeira metade do século XIX em que de facto existe uma guerra civil em que existe depois uma situação de guerrilha que sucedeu à guerra civil e em que esta região foi muito afetada por uma grande instabilidade e enfim por uma situação militar dramática de vinganças de mortes etc é o tal alentejo sem lei sim ora bem na segunda metade do século XIX das coisas entretanto Portugal tinha se pacificado e na segunda metade do século XIX nós entramos num período chamado da regeneração então porquê a regeneração? pensava-se que era que Portugal ia regeneracionalmente Portugal ia de novo ser um país grande e é uma altura em que são lançadas uma série de obras construção de infraestruturas portuárias etc e que é lançado o caminho de ferro a Portugal que é o caminho de ferro é sinónimo de modernidade no século XIX e de facto pelo caminho de ferro são transportadas em termos quantitativos mercadorias e pessoas que antes só a navegação podia transportar transportes terrestres não podiam transportar grandes quantidades de pessoas e de mercadorias uma das linhas é lançada para o sul é a linha de sul e sueste ela a partir de beija aproxima-se um pouco do litoral não chega ao litoral mas chega ao concelho de Odmira portanto é o traçado a vermelho está ali com o traçado a vermelho a partir das amoreiras nessa altura amoreiras ainda era São Martinho dos Amoreiras portanto uma freguesia de Oric depois entre Amoreiras São Martinho dos Mancebros como nós aconestamos entre Amoreiras e Faro foi inaugurado esse troço em 1889 e nessa altura foram inauguradas também uma série de estações a primeira delas é a estação de de Odmira que é em Lusianos agora passa por favor cá temos uma fotografia que eu apanhei na internet já agora convém dizer onde é que apanhamos está escrito na página de Facebook Amtodmira cujos administradores eu não conheço mas portanto foi de lá que está feita a referência e portanto convém sempre referirmos as nossas fontes é uma fotografia sim até porque às vezes esta página nem sempre o faz umas vezes faz outras não é um pouco instável nesse aspecto nós vemos ali é uma fotografia que não tem muito boa qualidade eu tenho uma lembrança pessoal muito especial com esta estação e diz ali Odmira na realidade era a estação que foi aberta para servir a Odmira mas consegue-se ler na parede do edifício a palavra Odmira sim depois a ligação com a Odmira era feita por carros tirados a animais puxados por mulas ou por animais por cavalos por mulas etc e portanto numa estrada em que foi lançado o primeiro troço de MacDum no princípio do século XX estes quilómetros entre Odmira e a estação foram ligadas por uma estrada de MacDum uma estrada cheia de curvas que ainda tem MacDum que era uma técnica de construção de estradas inovadora inovadora no século XIX e no princípio do século XX era uma construção inovadora não tinha nada a ver com o asfalto era uma estrada em que fazia-se uma digamos um leito de pedra devidamente compactado e que permitia que as carroças pudessem transitar sem ficarem atascadas enfim portanto podiam transitar com alguma facilidade mas é claro que essas estradas tinham muita tendência a abrir buracos ainda me recordo quando ia de Vila Nova de Mil Fontes para o Cercal numa estrada de MacDum aquilo eram buracos por todo o lado porque quando chovia mas o importante era não ficar atolado o importante era não ficar na estrada atolado e portanto esta era de facto a estação foi a estação de Audemira abaixo em podes passar por favor cá temos uma fotografia de Lusianos Lusianos portanto antes da constituição de Lusianos como freguesia em 1980 em 1980 e e oito salveiro a minha memória pode estar nos anos 80 portanto foi nos anos 80 de facto Sabóia perdão Lusianos era um lugar que pertencia à freguesia de Sabóia isto é um postal que foi publicado por o Zé como é que chama o antigo presidente da junta de Sabóia Zé Valério da junta de Lusianos Lusianos perdão da junta de Lusianos o Zé Valério é um postal publicado ele tinha um estabelecimento comercial e fez uns para ser preciso isso em 1980 era nos anos 80 e a freguesia foi fundada em junho de 1989 ah 89 sim portanto temos aqui ainda continua a ser uma pequena povoação mas com a sua graça mas é claro uma pequena povoação como todas as povoações do interior muito a freguesia perde a população portanto muito deprimida do ponto de vista económico e até do ponto de vista populacional aqui temos uma fotografia de 1905 que foi publicada na Ilustração Portuguesa uma revista uma revista que se publicava no princípio do século e que e que mostra a estação de Sabóia nesta altura chamada Sabóia Monchique diz 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 um autor a certa altura na enfim agora não me recordo o nome da obra que houve vários viajantes que iludidos pelo facto de estarem na estação de Sabóia Monchique viajantes que iam para Monchique que se desciam e depois ficavam umas dezenas de quilómetros de Monchique sem estrada porque a estrada era para ser feita quando concluíram a estação de Camilo de Ferro e ainda tinham os quilómetros em Serra até Monchique a estação era chamada Sabóia Monchique depois hoje em dia chama-se a estação de Santa Clara Sabóia mas pronto mas inicialmente conheço o nome nós vemos aqui uma locomotiva antiga mas tudo aquilo era com um ar assim então muito pacato e rural vemos aqui um galo a atravessar a linha e portanto é um ambiente que nós não imaginamos hoje quando olhamos para uma linha de caminho de ferro a partir de 1962 colocaram em 1962 colocaram na estação dois 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 painéis de azulejos em que em que se vê num deles vê-se está representada à povoação de panóias e e é e esse azulejo esse azulejo é foi 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 fabricado em por uma empresa de de Coimbra tem lá a inscrição está na inscrição o nome dessa empresa portanto isso é enfim tu disseste panóias foi foi lápis foi lápis estamos a falar sobre panóias é depois começo a certa altura quando chega uma certa altura da noite eu começo a remeter lapsos ora bem temos então aqui o gráfico da evolução demográfica este gráfico só vai até 1980 porque a tendência é depois aquela que se verifica ali enfim podíamos ter isso é verificável com os últimos censos mas o facto é que ela atingiu o pico ali por volta da década de 50 esta é uma linha uma curva que nós encontramos em todas as terras do Alentejo todas as terras e porquê porque todas elas refletem a mesma situação económica e demográfica todas estas terras nós vemos que e então a linha acentua-se nestas terras nestas aldeias e vilas mais do que nas cidades porque porque é esta população que estas terras perdem sobretudo a população camponesa nós vemos que a partir de 1864 há um crescimento enfim lento da população a partir do início do século XX esse crescimento torna-se mais mais visível e a partir e nas décadas de 40 30 40 e 50 de facto é um crescimento muito muito acentuado chega-se a meados do século do século XX há um decrescimento da população a população imígrada sai dos campos e essa e essa tendência verifica-se até aos anos 80 e continua o gráfico para nos anos 80 porque depois saiu de lá a freguesia de Sabóia saiu do território ah ainda temos de facto vamos esquecer desse facto saiu do território de Sabóia a freguesia de Lusianos Lusianos e portanto eu parei ali o gráfico mas a tendência do gráfico continua de tal forma que o último o último censo já deu a freguesia de Sabóia com menos de mil habitantes é é é significativo não é ora bem o que é que isto significa aqui significa que em finais do século XIX e primeira metade do XX Portugal apostou na autarcia isto é na no abastecimento da própria população portuguesa no próprio abastecimento da população portuguesa e o abastecimento de pão que era uma base importante da alimentação e isso traduziu-se no quê? traduziu-se no aumento da cultura serilífera traduziu-se nos subsídios aos preços porque os cereais que vinham do estrangeiro por exemplo da América eram cereais mais baratos eles conseguiam pôr aqui o cereal muito mais barato porque cultivavam cereais em solos melhores com mecanização etc já nessa altura e nós aqui não tínhamos nada disso e portanto mas enquanto isso durou e durou até meados do século portanto os campos continuam a crescer os campos em termos demográficos continuam a crescer depois depois dá-se o contrário os preços deixam de ser subsidiados ainda no tempo de Estado Novo continuam a as pessoas começam a sair vão para vão para vão para vão para Lisboa vão começa a haver uma certa industrialização nas grandes cidades as pessoas jogam-se para lá depois nos anos 60 as pessoas vão para o estrangeiro vão para a França vão para a Alemanha e finalmente as pessoas continuaram a sair no fundo continuaram a sair nós vemos aqui esta linha a descer e ela vai continuar a descer até o último censo de 2021 portanto ela não para ali isto significa o significado disto é que Sabóia integra-se digamos no fáceis económico e social de todo este alentejo que teve na cirílicultura uma das enfim o principal a principal é o principal pilar da sua economia da sua economia portanto da fixação de população da fixação de população isso já não acontece os campos continuam a perder população algumas destas aldeias até nem têm perdido população mas de facto os campos têm perdido agora tem havido alguma reposição em alguns sítios até inclusive com pessoas com estrangeiros que vêm de fora mas em termos gerais a população do interior do Conselho de Almeida e como do interior de outros conselhos do Alentejo continua a decrescer muito bem e chegámos ao fim claro que isto é isto é um pequeno uma pequena prova da história esta como outras emissões que já fizemos aqui muito mais haveria a contar mas sob pena de terminarmos as emissões demasiado extensas temos que fazer aqui um resumo que permita compreender a história das localidades desde que apareceram até como é que apareceram e a sua evolução até aos nossos dias estas emissões vão continuar não é? Temos ainda aí trabalho para explorar ainda temos filão mais e mais filão na humanina muito bem obrigado a quem esteve a ver quem possa ver enfim a conversa do costume apoiem o Admir Livre Podcast apenas com uma partilha com uma referência nada nada demais e que nós deste lado continuamos a trabalhar para produzir conteúdos numa numa ótica de construir e eu sinto que vai um pouco em contracorrente no mundo que observamos na internet a ótica é cada vez mais bipolarizadora e destrutiva portanto o Admir Livre Podcast tenciona não sei se podemos ser acusados de arrogância é verdade acho que isso é um objetivo se calhar demasiado é colossal para a dimensão que este canal tem mas fazemos a nossa parte uma boa noite a todos ah e não se esqueçam ouçam a Rádio Rio isso é não posso esquecer de dizer isto no final das emissões muito bem muito obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite